Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. E como é que foi pra tu, cara, receber esse convite pra ir lá pra Bangu? Você tinha falado que iria fazer um... Eu falei pra vocês aqui, né? Eu falei que eu ia lá fazer com ele, tava preocupado, né? Então eu queria trazer ele pra fazer na minha casa, mas aí eles falaram, não, lá em Bangu nós temos todos os equipamentos, tudo aqui e tal. Foi uma boa, cara, maravilhoso, mas que isso, né? É o subúrbio, né, cara? Eu adoro o Rio de Janeiro. Você, Igor, tem um... Às vezes eu percebo em você, você às vezes tem uma bronca do Rio de Janeiro. Eu tenho uma puta bronca do Rio de Janeiro. Você tem uma bronca do Rio de Janeiro, porra. Eu até compreendo, porque o Rio de Janeiro, por tudo que nós já falamos, né? A crise política que o Brasil faz, agora a questão da milícia, né? Aquilo é nem uma coisa. Cara, mas o Rio de Janeiro, ele foi uma antiga capital federal, né? E o Rio ainda guarda alguns traços, né? Que, por exemplo, São Paulo não tem, entendeu? Que é um traço de contemporaneidade que não é da tecnologia, né? São Paulo é muito mais isso, né? O Rio de Janeiro tem uma coisa que é um outro tempo, sabe, cara? Que é um outro tempo. É, aqui em São Paulo não tem um lugar tão, vamos lá, pitoresco quanto Bangu ou Vila Militar. Deve ter, né? O Realengo, cara, eu... Qual o nome do estádio de Moça Bonita? É, estádio proletário. É, estádio proletário. Né, cara? Realmente lá tem umas paradas assim que são diferentes. O Rio vive uma grande decadência, né, Igor? Uma enorme decadência. Uma grande decadência. Mas nessa decadência não existe um fulgor, um brilho de uma coisa que... Teve uma história, né? O Rio de Janeiro tem uma história, né, cara? É, eu sinto isso, eu sinto isso. O Rio de Janeiro tem uma história, né, cara? A minha bronca com o Rio é por causa da praticidade da vida. No sentido que, porra... É... Vamos lá, na prática, a minha família estava correndo risco de vida. De morte, no caso. Então, assim, é... Eu tinha uma cerimônia pra chegar em casa que, porra, eu não gostaria de realizar novamente. Que era, passa na frente da casa, vê se tá tudo bem, se tá tranquilo ali. Se tiver uma galera esquisita, dá a volta no quarteirão. Não quero mais isso daí. Eu não quero sair da minha garagem com medo de nego roubar meu carro e levar minha filha dentro e tudo. Porque tava, na época, tava uma porra de uma moda de roubar carro com grãs e tudo dentro. Bom, você pode ter isso se você tiver dinheiro no Rio, né? Ou não pode? Ah, talvez, talvez sim. Sim, 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 sim. Você mora ali nas áreas mais... É que o Rio ainda tem um outro defeito, na minha opinião, que as coisas lá são muito mais caras. Do que o São Paulo? Eu acho que morar no Rio é mais... Morar na Zona Sul é complicadíssimo. Moradia, moradia. É. Então, era uma realidade que pra mim só não era possível, sabe? Morar num lugar maneiro, no Rio de Janeiro. Então eu vazei. E eu só volto lá pra trabalhar, cara. Tem que... Só pra isso. Até pra ver minha... Até pra ver minha família aí. Eles vêm aqui muito mais do que eu vou lá. Sabe? Não gosto... A sua família é toda de lá. É, tá todo mundo lá, na verdade. Minha mãe, meu pai e tudo mais. Se bem que agora minha mãe e meu pai têm curtido ficar mais tempo no interior. Eles gostam de ficar lá em Magé. Ou por ali, um distrito de Magé que eles ficam ali. E curtindo lá, porque lá é bem roça mesmo, sabe? Então eles ficam lá no meio do mar e tudo mais. Eles gostam dessa parada. Pra mim, tá ótimo. É... Mas eu não vejo... Eu não me vejo voltando pra morar no Rio, não. Tô tranquilo. Você se sente carioca? Eu me sinto carioca. É isso, interessante isso. É interessante isso. Isso não sai de mim, na verdade. É isso, é interessante. Nem o jeito de falar. Eu não... Você tem um jeitão carioca, né? Eu não me livro disso. É... Eu achei legal que tu levou um copo no banheiro. Bêbado é foda, né? Eu vou bebendo. Eu vou bebendo. Tá maluco? Não posso parar. Moleque, mas essa é uma parada interessante. Peguei aqui no meio do... Pode falar, querido. Essa parada de carioca... Depois de você, hoje tá poeta pra caralho. Jura, jura. Jura, jura? Não, tá sim. Pô, que legal, cara. Essa parada de você morar em outro estado e não perder nunca, minimamente a tua raiz, eu acho isso maravilhoso, moleque. Porque é um bagulho que eu não vivi. Eu só morei um ano e meio aqui em São Paulo, na época da banda. Aham. Porque a cena no Rio tava morta e a gente falou, caralho, é melhor a gente morar em São Paulo porque tinha... Tinha o H110, tinha o Alts, que era uma casa de show que tinha na Augusta. Eu fico imaginando eu sozinho ser imerso em outro estado e ouvindo aquela outra musicalidade, eu chamaria. Eu me orgulho de não perder, pô. Uma coisa meio, um outro ritmo, tá ligado? Caralho, será que a gente pode comparar o sotaque com o ritmo? Com certeza. Perfeito. O carioca, principalmente, parece que tá falando numa onda. Você sabe por quê? Tô poético pra caralho. Não, não, deixa eu te falar uma coisa que eu juro pra eu fazer. Pra mim, isso quem fala é um grande teórico, Luiz Tati, que mora em São Paulo. É mesmo? Ele fala o seguinte. Pô, falaram antes de mim. A origem da canção, a origem da canção, a origem da canção, pra você fazer uma canção, a origem dela é a fala. É o ritmo, é isso que você acabou de falar. Em outras palavras, foi isso que você falou. É o ritmo, a musicalidade, o teu sotaque. É isso que vai dar o sentido da canção. Você tá me entendendo? Você veja, um americano que morasse no Brasil e que passasse durante 20 anos morando no Brasil, aprendesse português e tal, mesmo assim, ele teria muita dificuldade de fazer uma canção em português. Com certeza. Entendeu? Porque a canção tá ligada a essa coisa da língua. Essa coisa do... Dá fala. É. Dá fala. É, e eu acho que você pode até extrair morando em outro lugar. Óbvio, depois de um certo tempo. Se você for muito pequeno, você vai, desde pequeno, absorver aquilo. Mas assim, agora, eu, 31 anos, vou morar no Sul. Eu posso até acabar falando, uma hora ou outra, barra, piar, piar. Eu posso até acabar falando, dependendo do tempo que eu morar. A partir de 31, de repente, daqui 6 anos, eu tô falando um... Guri. Cara, eu nunca vazou isso daí pra mim. Eu acho isso... Eu acho isso do caralho. Você, moleque, não fala nenhuma gíria paulista, mano. Então, e sabe o que é louco? Assim, mas por outro lado, eu tô totalmente parado no tempo da gíria carioca também. Sim, sim. Por exemplo, aquele teu vídeo lá em, sei lá, 2017, do Quanto Vale Outfit em Madureira, por aí, quando a moça falou lá que a bicicleta, ela coretou, eu não sabia que porra era aquela. Assim, eu consegui imaginar, consegui inferir por causa do contexto ali todo. Mas assim, o caralho, os caras falam coretar agora. Pega a visão. Quando eu saí de lá, ninguém falava pega a visão. É. Pega a visão. É... Ainda. Esse ainda aí... Não tem como, né? Mas eu também não peguei. Mas eu tento forçar. Foda-se. Sabe por quê? Ainda. Agora eu vou falar, e vou ser bem sincero, estrategicamente. Talvez se eu não fosse um cara que gerasse conteúdo e quisesse estar imerso no novo pra poder tentar conseguir fazer a galera nova me ver, tá ligado? Gostar das paradas que eu tô produzindo. Talvez eu fosse só um... Se eu fosse só um espectador, duvido que eu ia tentar forçar a falar ainda. Pega o copo ali. Pega o mermo, pô. Isso aí é atual, tá ligado? Que vem da favela pra caralho. Mermo é muito carioca. É, pega o mermo, pô. Só que, tipo assim... Você viu que eles falam muito também, quando a polícia entra? Não vem esculachar aqui, não. Esculachar. Essa palavra, esculachar, não esculacha, não. Ué, tu não vai esculachar o bagulho, não. É, esculachar. Não tem esculachar em nenhuma letra tua, não? Sei lá, acho que não. Seria legal usar, hein, cara? Você falando a palavra esculachar agora, me veio uma parada muito legal. Se você falasse assim... Não me esculacha! Com essa tua carinha aqui. Agora, agora... Não me esculacha! Agora, deixa eu... Deixa eu falar uma coisa... Deixa eu falar uma coisa legal. É, porque isso que a gente tá falando... Isso que a gente tá falando tem um outro lado dessa história, né? Porque, por exemplo, você pode ir num lugar... Supondo que você não seja daquele país, se você é de um outro país, aí você vai... Aí você começa a trabalhar... Vamos supor que você escreva, né? E aí você tá querendo escrever dentro daquela nova língua que você tá vivendo, né? Só que você tem a tua língua natural. Nossa! Olha onde eu vou chegar! E aí você vai produzir uma forma, uma literatura que não faz parte nem daquele país que você tá... E nem do teu completamente. E nem do teu completamente. Você produz uma coisa nova. Sabe quem fez isso? Foi Káfika. Káfika era da Tchecoslováquia. E a Tchecoslováquia tem a língua dela. E ele escrevia em alemão. Só que o alemão dele não é o alemão genuíno, né? É o alemão misturado com a Tchecoslováquia, entendeu, cara? E fica a única para cá. Então, produziu uma literatura absolutamente diferente. Eu pensava que ele era alemão. É da Tchecoslováquia, né? Interessante. Eu nem sabia que ele existia. É porque a Tchecoslováquia, na verdade, aquela região era dominada pela Alemanha, né? Mas a Tchecoslováquia tinha uma maneira de falar, né? Que misturado com a língua, idioma alemão, produziu uma coisa, uma maneira de falar, de escrever, completamente diferente. Então, eu acho que é isso que é legal. Você escreve uma coisa que não é mais do que eu, da tua língua. Completamente raiz. E também não é. E também não é completamente raiz de lá, porque você nunca vai chegar. Exatamente. Cara, se eu morar em outro lugar, eu nunca vou chegar na raiz do que é aquele lugar.